Olá, o moleque pegou na bola, tá com cada um que tá marcando todo? Se o nosso time tivesse a bola, vocês não vai cantar. Não é pra pessoa, não. Agora que você tem, deixou o moleque no bairro. O colar é só assim. Se a bola não for nossa, tem que tá marcando. Entendeu? Se a bola não for nossa, tem que ser feio. Se a bola não for nossa, tem que ser feio. Se a bola não for nossa, tem que ser feio. Se a bola não for nossa, tem que ser feio. Você tem que ser feio. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 São caralho já, sandalinha. 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.